Papi, tô prontinha. Essa é a carinha de anjo. Vamos ser bem sinceros? Não tem cara de anjo, mano. Ela tem cara de ser aquelas crianças que... Uma fonte infinita de conteúdo chamada as novelas do SBT. Não acaba nem fica pouco e, sinceramente, não perde a graça, porque eu continuo me divertindo muito com chiquititas, com poliana, com carrossel. Se você não viu nenhum desses outros vídeos, vou deixar aqui no card. Ah, gente, vem conhecer o canal. Ai, descobri esse canal aqui. Tem um monte de react legal. Pô, eu tô aqui há 12 anos. Tenho 12 anos, mas não bastou esse tempo. Então, né, Pedro? Diga lá. Carinha de anjo sem contexto. Hoje tá especial. Carinha de anjo é qual mesmo, hein? Se não tem a Larissa Manoela ou a Maísa, eu não lembro. Mas tem a Maísa aí. Ah, tem a Maísa aqui. A Maísa fazia a carinha de anjo? O fã poser da Maísa, Pedro. Alô? Olha o Product Placement. Alô? Alô? Nossa, eu achei que a pessoa tinha arrotado, Pedro. Não tô nem brincando. Volta. Alô? Ah, a pessoa deu uma gorfada aqui. Tudo bem, desculpa. Vamos lá. É a Juliana Almeida quem está falando. Aqui é o Silvio Santos. Porra, é o Silvio Santos. Pelo da peruca, Silvio Santos. Silvio Santos, no meu telefone. Ah, pelo amor de Deus, para de trollagem. É, o Silvio Santos querendo contratar a Maísa de volta. Pelo amor de Deus, volta pro SBT pra aumentar a nossa audiência. Confia mais, é ele mesmo. Ai, ai, ô Juliana. Ô, Juliana. Mas, oi, ô, Juliana. Quando eu ligo, ninguém acredita que sou eu que tô falando. Isso é golpe. Se ele pedir pra tu entrar no link e não entra, se ele pedir os três últimos dígitos do teu cartão, não dá. Eu quero que você venha ao SBT, ok? Eu quero conversar com você e com a sua mãe. Menina. É golpe. O povo põe isso numa novela pra criança, aí os bandidos vão começar a ligar pra criança, falando Oi, sei lá, a Xuxa. E a criança, ah, o Lucas Neto. E a criança vai querer ir atrás do Lucas Neto, chegar lá e golpe. Fala pra sua mãe e a minha secretária, a Zilda. A Zilda, falou qualquer nome. Você já pode comemorar e contar pra todo mundo na internet, ok? Você pode comemorar e contar pra todo mundo na internet. A Maísa, ela era blogueira na Carinha de Anjo? E ela conseguiu o job no SBT? Ah, a galera foi criativa, né, no roteiro. Então, a hashtag SBT me contrata deu certo. A hashtag SBT me contrata? Pô, era só isso que eu precisava fazer, então? É só vir e assinar o contrato. Bem-vinda à família SBT. É só vir e assinar o contrato, bem-vinda à família SBT. Não é não, querido. Deixa eu ler esse contrato direito aí. Olha, eu sei que eu não sou a melhor pessoa pra dar esse tipo de conselho, porque todo aplicativo que eu baixo, que tem lá, leia com os termos de condições, olha, só aperto e vou me embora. Eu nunca parei pra ler. Muito boa, hein, Maísa? Parabéns. Foi gerado da biografia da Maísa. Foi assim que aconteceu. Normaliza em não fingir costume. Sou a favor 100%. Papi, tô prontinha. Essa é a carinha de anjo. Vamos ser bem sinceros? Não tem cara de anjo, mano. Ela tem cara de ser aquelas crianças que... E como ela tem essa carinha de anjo, aí os imbecils ficam... Ai, ela é tão mocinha. Ela não faria isso. Atrapalhou o romance. Olá, queridinha. Voltei. Essa é a vilã. Porra, não precisa falar mais nenhuma palavra, Pedro. Ela chamou a criança de queridinha à vilã. Ah, não. Dulce Maria, isso é jeito de falar? Dulce Maria. Eu tava morrendo de saudade de você, lindinha. Pedro, dá tua opinião técnica. É sobre a sonoplastia de carinha de anjo. Too damn much. Papi, o nosso domingo foi tão lindo com a irmãzinha Cecília. Ih, dedurou o pai que tava com a outra. Ai, carinha de anjo que tem um negócio de que tem uma freira que ela, pelas tantas, ela deixa de ser freira. E aí ela começa a namorar um pai da carinha de anjo. Tudo agora faz sentido. É isso mesmo, Pedro? Você, sua filha e a freira. É quase um bom nome de filme pra eu fazer mímica com a Thaísa. Ela é noviça. Pode até desistir de ser freira. Ah, ela é noviça. Ela não é freira, ela é noviça. Mas será que ela é rebelde? O Gustavo é essa freira ou noviça e ela não é interna no colégio? O lugar dela é lá. O lugar da irmãzinha é dentro do nosso coração, né, papi? Ah, eu comecei falando mal da criança, mas eu tô com ela, hein? Chuta aquele dia pra fora da casa que todo mundo é time freira ou time doviça. Ah, o time... Como é? Cecília é o nome dela? Cecília. Podem parar, vocês duas. A irmã Cecília... Irmã Cecília. Beijos de luz. Cada vez é com o assunto aqui. Ela seria uma ótima mãe pra mim. A criança não tem papas na língua mesmo, né? Luz Maria não piora as coisas. Calma, meu amorzinho. Eu tenho certeza que a lindinha só tá falando pra me irritar, né? E tá conseguindo, né? Olha a cara dela, Pedro. Por favor, encola ali. Depois nós conversamos. Ele tem uma cara de... Três batidinhas na porta. É, eu vou ficar calada. É melhor mesmo. Tchau, lindinha. Até depois. Estou aí, exceto a pobre deslaçada. Essa é a cara. Essa é a minha vibe pra toda essa situação. Eu tenho medo dessa mulher. Pô, tu devia ter medo. É do maxilar do teu pai, caralho. Olha o tamanho disso aqui, mano. Parece que engoliu uma TV tubo. Tá exagerando. Calma. Ele não tem culhão pra resolver os B.O. dele, carinha de anjo. Vai chegar o A8 na tua vida e tu vai perceber. Não vamos generalizar. Vai, agora eu tô nessa. Aí não pode generalizar. Mas que a grande parte dos homens, tudo metido a foda e bunda mole. Aí não consegue dar o fora na mulher. Mas porque gosta da outra, que é a noviça, que é a irmã Cecília. Mas daí não banca falar pra irmã Cecília. Larga de ser noviça. Vem ser minha. Você tá entendendo? Ih, carinha de anjo. Como chorar de verdade? Google pesquisar. Minha filha. A irmã Cecília. Isso é a irmã Cecília. Não tá mais com a roupinha dela de noviça. Então acho que ela largou e tá namorando o Gustavo. Depois eu tento ligar de novo. O que que é isso, gente? Tá onde essa moça saiu, pelo amor de Deus. Dulce. O que que aconteceu com a Dulce? Morreu! Ninguém percebeu que entrou gente na sala. Papi, voltei. Voltei. Filha. Filha, você tá vindo. A criança, sei lá, foi sequestrada, desapareceu. Do nada ela volta. Olha, o nível de drama e atuação aqui, realmente. Porra, essa criança aqui é quem tá tudo melhor na cena toda. Olha ele aqui no fundo, Pedro. Porra, ele tá sofrendo de verdade. Nossa, mas todo mundo devia estar muito animado pela volta da criança, né? Ninguém nem saiu do lugar, pô. Nossa, eu tô tocada, Pedro. Ah, vou chorar. Tô curiosa pra saber se ela tinha sido sequestrada. Olha que família linda! Nenhum padrão. Cara. Agora eu entendi o título da cena das meninas. Como chorar de verdade, Google Pesquisar. Porque a irmã Cecília, ela tá dando sangue nela aqui nessa cena. Só ela. Cara, eu quero pedir desculpas ao Pedro, né? Que tá editando esse vídeo. Eu não tinha intenção de te fazer chorar uma hora dessas. Pedro, desculpa. Essa daí não fez Proerde. Eu só quero deixar claro que eu não sabia o que era Proerde até eu me mudar pra São Paulo. Eu não sei se o Proerde só não adentrou a minha bolha lá em Manaus ou se realmente não era um negócio lá em Manaus, assim. O Proerde, ele é um programa... Proerde é solução! Toda uma coreografia, sabia disso? Tem? Dança pra gente aqui então, Gabi! Ou seja, o Proerde inventou o TikTok. Enfim, o Proerde é um programa pra conscientizar os adolescentes do mal que as drogas fazem, né? Eu não fiz Proerde realmente, eu nem tive a oportunidade de fazer. E o mais irônico foi quem me contextualizou do Proerde. Mas foi na minha faculdade de música e a pessoa claramente não tinha sucedido no cursinho dela no Proerde. Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Ó, começou com uma música. Ou seja, Pedro, solta aquela do elevador pra gente. Ela tá fumando um cigarro? Tá revoltada. Ela tá fumando um cigas! Tá fumando um cigas, ainda escondeu o cigas na latinha de refrigerante. É uma profissional, ó, menina! Que isso? Eu já falei pra você bater na porta antes de entrar! Esse aqui é meu quarto! Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Ué, é cheiro de... Sei lá, explodiu um Fiat 1 no 93 aqui na rua, menina. Eu não sei explicar o cheiro dessa fumaça. Você tá fumando? E daí? Meu Deus do céu, Cassandra! Você tem 16 anos. 16 anos! Cassandra já tá na manguaça com 16 anos! Tá muito bem que cigarro não faz bem pra ninguém. Olha a novela conscientizando! A little better than the other. Você tá louca, garota? Olha como você fala comigo, viu? Quem é você com esse bafo de câncer pra falar de mim, meu irmão? Se você não conta nada, é lógico que ele não vai descobrir, né? Mas pelo que eu te conheço, Stefania, você vai lá correndo agora mesmo fazer fofoca, né? Vai, Stefania, conta tudo! Eu só quero o seu bem. Sua mãe não ia gostar nadinha de te ver com um cigarro na mão. Não ia mesmo! Tenho a mínima ideia do que minha mãe ia fazer ou falar. Cara, ela é muito revolts, né? Olha aqui! Nossa, olha o frame que eu peguei, Pedro! Parece um demônio! Eu não quero que você fale mais dela. Nunca mais! Eu não sei se ela perdeu a mãe e não é resolvida com essa questão e acha que alguém tá tentando tomar o lugar da mãe dela. Ou se a mãe dela fugiu, abandonou ela. Aí o que ela faz? Se joga no cigas, né? Agora bota seu uniforme pra gente ir pro colégio. Vê se esconde isso daí pro seu pai não perceber. Não, não é bota o uniforme e vamos pro colégio. É toma um banho, taca lavanda no pescoço e põe no nariz pra sair no umbigo pra ver se dá uma higienizada. Porque cheiro de cigarro, gente, não sai por nada nesse mundo. Só quem convive com gente que fuma cigarro sabe. Aí vocês estão perguntando, ah, por que que sabe, Jessica, então? Porque a Thaís é uma fumante... Não! Minha mãe foi fumante durante 30 anos da vida dela. Não é mais, graças a Deus! Minha mãe parou de fumar, demorou sem sacanagem, acho que tipo, coisa de um mês, pra gente entrar no carro dela, depois de lavar os cacete, e falar, Nossa, não tá mais com o cheiro de cigarro o carro da minha mãe. Com o cigarro ele fica, mais do que aquele parente que tu não quer na tua casa. Ele fica, mano. Ixi, Maria! Pedro, achei ruim que tá diferente. Até fiz merda aqui, parei de gravar minha tela, Pedro. Calma aí. Ó! Deus me livre sem essa latinha. Essa novela é grave, 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 grave. Se isso é amor, não pago mais o seu valor. Não é vídeo de filosofia, gente. Sou eu, Jessica Balut. Inclusive, aproveito pra deixar um gostei. Pedro, se a gente não pede, as pessoas não deixam. Eu sei que é chato, mano. Todos os vídeos que vocês abrem no YouTube, as pessoas falam, Ah, deixa um gostei nisso aqui. Mas se todo mundo pede, é porque ajuda o canal. Então, por favor, ajuda o canal. Seu Gustavo. Isso é a irmã Cecília? Ou é outra pessoa? Não, não. Encosta em mim. Não, ela é alérgica a um... Cecília. Cecília, irmã Cecília. Ela não tá tão da paz quanto ela tava nos vídeos atrás, não. Não! Por favor, não faz isso. Que merda que ele fez pra cima dela? Eu acho que armaram... Caralho, meu Deus do céu. Gente, eu não tava na sala de roteiro do Carinha de Anjo, porra. Eu acho que armaram pra pegar o momento dele com a queridinha lá, a outra, que a Carinha de Anjo não gosta. E aí chegou nela e ela acha agora que ela tá como o Pedro, com dois chifres na cabeça. Você chama de amor? Olha a debochada! Menina, menina, quem te viu no convento, né? Nem imagina. Agora ela tá toda a saidinha. Tá foca aí, você é in-mei? Ah, não é foto... É foto com ele. Isso aqui é uma armação. Aí, olha lá. Nunca eu tive nada com essa mulher. Acredita em mim. Tu virou rede agora, caralho? Pra atacar em derrimação? Conversa. Mentiroso. Apareceu no hotel pra me pedir desculpas por ter derramado café na minha camisa e alguém fez essas fotos. Nossa, mais velho que a posição de cagar essa desculpa, hein? Minha tela até parou de gravar, Pedro. What, again? Já acabou de falar? Já acabou, Gustavo. Cecília, não... Não, Gustavo. Não importa. É, eu tô aqui pros tu... Ela não veio aqui pra ouvir as tuas desculpas esfarrapadas. Vem falar da Dulce Maria. Vem falar da Dulce Maria, da carinha de anjo. Será que você não tá vendo isso? Vamos conseguir provocar uma crise entre a gente. Ela tá vendo as fotos. Eu quero me separar de você. Cara, mas foi dramático. Põe a cena em tela cheia, hein, Pedro? O efeito sonoro. Eu quero me separar de você. Nossa senhora, carinha de anjo. Gente, se vê no próximo vídeo. Um beijo... Tchau!